Passageiros da estação Deodoro, em aproximadamente 2 minutos, chegará a plane expresso para Santa Cruz, na plataforma 3, linha D. Passengers at Deodoro Station, in about 2 minutes, will arrive at Express Train 2, Santa Cruz Station, at platform 3. O trem como destino central do Brasil, vai sair da plataforma 1, em 1B, tem a opção do fechamento das portas. Na train 2, Central Brasil Station, ato de portas, platform 3. Atenção de 2. Atenção de 2.